Eu nunca gostei do meu sorriso, porque ele sempre apareceu muito gengivo e eu me sentia muito constrangida com isso. Muitas vezes eu ficava tudo junto no espelho antes de sair de casa, treinando como eu podia sorrir, para evitar que aparecesse demais a minha gengiva. Então eu estou muito ansiosa para o resultado, mas eu acho que eu vou gostar bastante. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já tinha pensado alguma vez em ter essa possibilidade de ter dentes branquinhos maiores, mas consegui enxergar antes de fazer qualquer coisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto